Eu imagino as mulheres cada vez mais empoderadas, extremamente inseridas no mercado de trabalho e para isso a minha ideia é uma incubadora de serviços da beleza, na qual as mulheres irão ter uma oportunidade para trabalhar, principalmente as que iniciaram, para poder desenvolver todo esse potencial que elas têm. Meu nome é Luciana Conrado, eu sou instrutora da área da beleza e mentora, tenho um instituto de capacitação. Nosso cuidado para você, um presente para Londrina.